Fala rapaziada, a gente é puto na área pra falar aqui ó, de onde eu tô, ó de onde eu tô Aerosport, falei pra vocês que eu ia vir pro Aerosport pra comparecer, prestigiar aqui A chegada de DS-87 é um fato importante né, não tem pra onde O cara que é ídolo do clube, o cara que tem uma história muito grande Ano passado o disputou a Série B, fez o Grêmio subir, né, diretamente fez o Grêmio subir Então, de fato, tem muita gente aqui e ainda é sete e meia da noite Exatamente agora sete e meia da noite, imagina que eu chegar a hora do voo do cara Que é às nove e meia, provavelmente às nove e meia é a hora que chega o Diego Souza Aqui já tá rapaziada, a torcida jovem já tá em grande presença aqui Ó lá Simbora A gente bateu pra gente Tô aqui com o meu parceiro Bernardo, meu irmão Além de ser um bom torcedor, né, que tá sempre em todo canto pro esporte Joga pra caralho, joga pra caralho Fala aí Bernardo, parceria, e aí? E aí, expectativa Vamos ver, tá aqui expectativa aí, recebeu dinheiro do sopro aí O ídolo da torcida aí, a torcida já tá repetindo isso aí Vai fazer a torcida aí, você vai acompanhar Tamo junto É nóis Valeu, pai Estamos aqui com o Marivaldo, torcedor, torcedor do FIFA, da FIFA E aí, expectativa pra DS, chegada Com certeza, nós iremos seguir como campeão da Série B 2020, de maior acerto a Série A Sem dúvida Sem dúvida Vai fazer essa dupla aí com o Wagner Love? Com certeza, Wagner Love e Diego Souza vai sair Um minuto 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 E aí, o me ativo E aí, pessoal, daqui a pouco chega O papai chega E aí O cara tem que jogar a bosta O cara não joga a bosta Com esse apoio aqui, o cantador E aí, dupla para o Wagner Love ou não? Dá pra jogar os dois juntos Mas tu pode perder mobilidade Acho que o dia e o dia vai ser um convite Verdade Mas é descondicional fisicamente E sabe Se tiver bem fisicamente É titular Aplausos 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 Deu, 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 Fisforque! Estou bem próximo aqui, Luiz, ó. Tem até imprensa ali também. Estou bem próximo aqui, Luiz, ó. Estou bem próximo aqui. Estou bem próximo aqui, Luiz, ó. Estou bem próximo aqui, Luiz, ó. Estou bem próximo aqui, Luiz. 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 Estou bem próximo aqui. Estou bem próximo aqui, Luiz. 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 Luiz. Estou bem próximo aqui, Luiz. Estou bem próximo aqui, Luiz. Luiz. Estou bem próximo aqui, 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 Luiz. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL